Joelho para fora, quadro para baixo. O tronco desce na vertical. Não é para inclinar a vertical. Segura nessa condição aqui. Isso. Peso do peito, do peito, do peito. Fica em pé, em bom. Isso. Agora, fica em pé mais forte. Abra o peito, tá no peito, no chão, no chão. Vamos lá, no chão. Vamos lá, no chão. Bora. Um, mais de bom. Dois, três, parou. Vem, fique em squat, vinha, caixa. Vou, vou, vai, vou, 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 vou. Dois, vai, vai. Ficou em pé, caixa, não, 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 não. Quê é? Aê, bija, b faz sinis! Mal aqui que veio...